Hoje é sábado, né? Hoje eu trabalho mais ou menos até meio-dia aqui que eu tenho umas encomendazinha para poder fazer e vou dar um rolé por aí, né? Pela cidade. Se não chover, né? Que tá chovendo sem parar. A gente tá aqui, eu tô ali fazendo uma encomenda aqui. E resolveu montar a árvore de Natal, ó. Tá montando ela aqui. Já, já eu vou tá mostrando ela montada aí. Fervendo um leite. E olha o sol como é que tá. A noite choveu. Tem um pinga-pinga aqui. Tá molhado aqui, ó. Hoje vai dar pra dar umas voltas aí. Tá, aguarde aí que hoje nós vamos andar. Hoje, se der um tempinho aqui, eu vou dar até... Vou te fazer até umas filmagens, umas fotos por cima. Aí, ó. Já tá... Já tá dando resultado, ó. Vamos lá. Já, já tem mais. A árvore aqui já tá montadinha, ó. Aí, ó. Já tá com pisca-pisca. Tudo organizadinho, ó. Os enfeitinhos aqui embaixo. A gente todo ano monta a árvorezinha da gente. E aí, mantém o espírito natalinho aí. Tá ali, ó. Naquele cantinho. Aí, janeiro. Agora, a gente já desmonta ela. Só que a gente já monta completo. Pela tradição, eles põem a estrela, mas é colocada pro final, né? E o... E o menino Jesus aqui, ele já é colocado a manjedourinha no dia do Natal. Então, a gente já deixa montado completo o enfeite. Mas é isso aí. O que manda é o espírito natalinho. Show de bola. Eu ia sair, né? Dar um rolé. Fazer uns voos aqui. Fazer... Colher o material. O tempo tá... Tinha fechado bem, ó. Vai vir muita água. Muita chuva. É uma bagunça que nós já fizemos ali, ó. Então... O que que eu resolvi fazer? Eu já vou... Já colocar essa cerâmica aqui. Que eu quero ver se eu termino antes do Natal, né? Que eu tô fazendo uma cozinha aqui, né? Externa. Minha sujeira aqui. Tem mais umas aqui pra mim assentar. Eu vou olhar agora, buscar mais umas argamassa pra mim. Pra mim ver se eu termino aqui, ó. Essas... Umidades ali. É que o piso tá... Tá recém feito. Foi feito... Tem quatro dias. Foi feito esse piso aqui. E tá meio úmido. Mas é isso aí. Vamos preencher isso aqui. Botar essa cerâmica aí. Eu quero ver se eu rumo tudo. Até o Natal. Já... Fazer um almoço, uma janta de Natal aqui. Já tudo... Passeadinho, né? Arrumadinho, organizado. Vou olhar já já comprar a argamassa que tá faltando ali. Terminado. Tudo aqui é bagunçado, aí. Pra começar tudo tomatuado. E não para não. Nós joga pra um lado, joga pro outro até... Acertar aqui. Porque não tem espaço pra colocar tudo. Aí tem que tá... Joga pra um lado pra arrumar de cá. Joga pro outro lado pra arrumar de lá. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos correr aqui antes da chuva hoje. Quero terminar o meio no chão ali. Se eu terminar o chão. Aí talvez amanhã que é domingo. Conforme for eu já mexo com... Essa semana eu já ponho a cerâmica da parede. Que o pessoal... Tem que esperar o pessoal tá vindo pra montar umas pedras aí. Na cozinha. Mas é isso aí. Devagadinho vamos chegando lá. Jantar, né? Vamos pegar o rango aqui. Olha o que que o Lu preparou de rango aqui. Só o ouro, ó. Carne, um arrozinho com queijo, um feijão. Vamos lá. Eu sou viciado no suqui, né? Aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu rasgo só essa parte e não separo em duas não. Porque se eu separar em duas o serviço é dobrado pra jogar fora. E assim eu jogo só uma coisa só. Eu faço assim, ó. O que eu já tô fazendo aqui, ó. Na garagem da casa. Que eu vou lá o resultado da nossa cerâmica, ó. Eu tava pôndo hoje na tarde. E olha que agora já vai dar 11 horas da noite. Isso aqui já sentei quase tudo. Falta só recortar os cantinhos. É coisa que um pedreiro faz em um dia. Como eu não sou pedreiro, eu demoro três. 11h40 da noite agora. Eu tô aqui, ó. Vou ver um filme aqui agora. Eu assisti um filme aqui agora. O Iluminado. Muito bom o filme. E... Eu vou fazer uma pequena edição nesse vídeo, né. Que eu tô falando dela agora. Do de sábado de hoje. E... E vou assistir um filme aqui até pegar no sono. Aí quando for amanhã, eu já... Acordo de manhã, eu já vou preparando o restante da cerâmica ali. Bom, é isso aí. Boa noite, galera. 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 Obrigado.